Para nós é sempre uma honra muito grande, nós estamos compartilhando a palavra de Deus aqui em nossos encontros de casais e o que nós temos feito ao longo deste ano todo, começamos em dezembro ao certo, não é irmãos? Nós começamos em dezembro falando um pouquinho, nós tivemos uma reunião, desculpe, em novembro, depois fizemos a pausa de dezembro e janeiro e já em fevereiro continuamos falando a respeito de 77 verdades a respeito do casamento. Esse é um texto muito fácil de você encontrar na internet, vai ter cinco autores diferentes, não é? Parece que de fato criatividade no Brasil é a arte de esconder a fonte, não é? Mas você tem lá essas dicas, se você quiser receber então a 77, você escreve para o pastor, tá bom? Pastor por extenso, arroba boasnovas.org.br eu mando para você, tá bom? É bem simples. Então nós estamos chegando ao fim, porque nós vamos, a partir do próximo mês, nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos falar a respeito de uma espiritualidade emocionalmente saudável, nós tivemos aqui no ano passado um congresso de um pastor que é de Nova York, ele veio ao Brasil e aqui em nossa igreja ele aplicou esse congresso de uma vida emocionalmente saudável. E agora então nós vamos replicar o curso todo, sempre nas reuniões de casais. Lembrando que nesta igreja, a reunião de casais, como todas as outras reuniões, é aberta, não é? As pessoas podem vir, podem realmente enriquecer a sua vida espiritual, mas vamos então usar daquele livro maravilhoso para estarmos aplicando a vida dos casais, o que significa, diante da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, uma vida emocionalmente saudável. Eu não sei se você tem percebido, mas eu, a Marta, ao longo desses últimos anos, a gente tem comentado muito entre nós, que parece que alguma coisa está errada com o povo de Deus, parece que emocionalmente o povo de Deus está um tanto quanto desequilibrado. A gente percebe que palavras bom senso, carinho, respeito, afetividade, valores éticos e morais que devem envolver a nossa vida, parece que está sendo deixado de lado no mundo atual. E parece que a influência do mundo é tão forte sobre a igreja, que nós estamos reagindo da forma que as pessoas reagem no mundo, enquanto que Deus nos deu uma missão muito linda de sermos pessoas diferentes no mundo completamente ordinário e comum, de sermos extraordinários no mundo tão comum. E é por isso que a gente, com urgência, a gente precisa falar sobre esse tema que é palpitante, não é? Milhares de pessoas se locomovem de todas as partes do mundo para fazer os quatro congressos que este pastor e sua esposa promovem lá em Nova York, no Queens, em Nova York. A sua igreja não é a maior igreja daquela cidade, nem a mais conhecida, no entanto, ele tem dado uma contribuição gigantesca para o evangelho nesses dias. Ele pegou um viés, o viés da emocionalidade saudável e ele consegue então passear pelo Velho e Novo Testamento de uma maneira exuberante. Eu quero convidar você, a você nos acompanhar nesta caminhada, tá bom? Acompanhar na nossa caminhada. Nós vamos ter uma introdução, nessa introdução um amigo meu vem aqui para falar a respeito de uma vida emocionalmente saudável, vai ser uma oportunidade muito gostosa e a partir então de setembro, mês a mês, nós vamos falar a respeito de uma vida emocionalmente saudável. Para você, homem, para você, mulher, não é? Para todos nós que somos crentes, vai ser uma oportunidade muito grande, tá bom? Mas hoje, vamos terminar essa caminhada nossa, que já começamos meses atrás e então nós vamos para o texto de 1 Coríntios 7, 5. Então, pedi para o Caleb me ajudar. 1 Coríntios 7, 5. Se você tem a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia e eu tenho certeza que nós vamos juntos. Para facilitar a versão da Bíblia, então nós vamos colocar também nos slides, para que a gente possa então acompanhar de uma maneira bastante gostosa e tranquila também. Caso você esteja aqui e tenha uma outra versão, nós vamos então acompanhar esta versão e o pastor vai também usar uma outra versão, não é? Então, vamos lá, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Não se recusem um ao outro, excesso por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Regra 73, no casamento não deve existir espaços para razões egoístas, pois quem ama não priva o outro do prazer sexual, sem que haja concordância mútua. Queridos casais, este talvez seja um tema que durante todos esses meses, muitos de vocês ficaram aguardando, é a questão da sexualidade de um casal. Vivemos num tempo em que os maridos dizem para mim assim, pastor, as mulheres são muito estressadas, elas estão ocupadas com muitas coisas, elas estão preocupadas com o mundo inteiro e se esquece que tem do lado dela um homem, que tem as suas carências emocionais, sexualmente, ela é a mulher da minha vida, e no entanto, nessa vida tão louca que a gente vive na cidade de São Paulo, pastor, às vezes somos privados do sexo. Quando a gente conversa com as mulheres, principalmente no aconselhamento, elas dizem o contrário. Pastor, olha, homem é muito estranho, pastor, porque eles acham que a gente é como se fosse um forno de micro-ondas. Aperta o botão e a gente está pronta para sexo, pastor. Pastor, pastor, tem que ter ambiência, tem que ter realmente um tempo gostoso entre nós para que exista sexo. Sem romantismo, pastor, não adianta. E aí quando eu ouço as mulheres e ouço os homens, eu fico no meio, pastor fica no meio disso tudo, entendendo os dois lados, mas por outro lado vendo que, muitas vezes, se vocês não tiverem, como diz o texto bíblico, uma concordância mútua a respeito de estarem juntos ou estarem se abstendo um do outro, se vocês não se comunicarem a respeito disso, provavelmente Satanás vai prevalecer sobre a vida de vocês. De que modo? Carências sexuais, elas são fortes, elas são verdadeiras, e a mente nossa, ela está sempre divagando a respeito disto. Porque, deixa eu falar para vocês, meninas, quando você vira para o outro lado e diz hoje não, esse rapaz se sente rejeitado, ele se sente rejeitado. E aí a gente fica numa dificuldade muito grande, eu vou explicar. O homem é tentado pelo visual, sempre foi assim. O homem é muito tentado pelos olhos, e não adianta você achar que você tem do teu lado um homem de Deus, ele dá uma olhadinha para a curva alheia. Tá bom? E não é a curva da estrada, é a outra que eu estou falando. O mundo de hoje é um mundo muito pernicioso. A moda impõe valores estranhos. Até dentro da nossa igreja, eu fico rogando que sempre seja inverno. Sempre seja inverno para as mulheres estarem completamente cobertas. Não como uma burca, mas irmãos, tem muitas irmãs da igreja que a gente tem que chegar com um jeitinho, dar um beijo no rosto e dizer assim, minha irmã, me ajude. Passou do limite. Nós vivemos isso dentro da igreja. Enquanto a mulher é tentada pelo ouvido, tudo que a mulher ouve, seduz a mulher. Tudo que o homem vê, seduz o homem. Então é por isso que vocês, dentro do lar de vocês, vocês têm que ter esta questão da sexualidade resolvida. Vocês precisam falar sobre isto. Porque caso contrário, haverá brechas terríveis na vida de você, como casal, como marido e mulher. Então vocês têm que cobrir estas brechas. Eu não estou dizendo que a mulher é como um micro-ondas, como a turma diz lá no aconselhamento. Pastor, aperta dois botõezinhos, plim, plim, não é tão pronta. Não, eu sei que não. Eu também sou casado. Eu sei que a ambiência entre um casal, ela é muito importante. Normalmente o sexo não começa na cama. Eu gosto de dizer que o sexo começa na sala, na cozinha, às vezes até no telefone, não é? Principalmente quando ele liga e diz assim, fora de hora, né? Meu amor, você está bem? Estou com saudades de você. Aí ela já diz lá dentro assim, hoje tem. Com todo o respeito, irmãs. Vocês sabem que o pastor é... Eu sou muito carinhoso e respeitoso com vocês, princesas. Mas a mulher já sabe que ela recebeu um sinalzinho de que há carência, não é? Há carência. Talvez pela pressão da vida, pelo estresse, pela maneira que um homem é exigido, isto acontece. Mas eu tenho que também falar para você, ô gorila, é o seguinte, você tem que cuidar bem dessa menina. Não adianta você querer apertar os botões e pronto, a mulher está pronta para o sexo. Não é? Você tem que fazer da ambiência do seu lar um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Teve um retiro de casais que a gente ensinou, não é? As pessoas fazerem um adesivo, não é? E quando está precisando de sexo, um avisar para o outro, não é? Aí aproximava os coraçõezinhos, não é? Irmãos, lá em Serra Negra, quando terminou minha palestra, está todo mundo procurando o coração pela cidade. Aí todo mundo assim, já sei o pastor, já achei o magnético de coração. Falei, ô amém, 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 amém. E a gente brincou o seguinte, não é? Quando vocês fizeram o sexo, os dois estão satisfeitos, colocam o coração desse lado da geladeira e outro do outro lado, tá bom? Quando passar os seus dias, cada um tem sexo conforme combina, não é? Vai aproximando o coração. Para um mandar recado para o outro. Claro que a gente está falando isso, irmãos, por um motivo só. Muitas vezes o maligno tem prevalecido sobre a harmonia e a comunhão de um casal por causa da questão sexual. Como nós precisamos nos entender? E por favor, repito, cama existe para descanso e prazer. Nunca discuta sua relação na cama. Faça a questão de conversar sobre suas lutas na sala ou na cozinha. Bota a criançada para dormir e converse sobre isto. Porque emocionalmente nós não podemos fazer daquele lugar de descanso e de prazer que Deus nos deu um ringue de boxe. Não podemos fazer isto. Porque nós temos que honrar isto. Porque Deus diz que onde um casal como vocês dormem, aquele leito deve ser sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Tem que ter respeito por isto tudo. E é por isso que a gente honra a cama. A cama da gente. Quando você se casou aqui, você ganhou uma Bíblia branca. Ela tem que ser o livro de cabeceira lá da sua cama. Tudo para inspirar exatamente o valor com os quais vocês devem viver. Por favor, minha irmã, dê uma olhadinha na necessidade do seu marido. Por favor, você marido, seja mais românticos. mande mais flores. Manda um recadinho. Faça uma ligação de surpresa. Como eu digo aos casais lá no púlpito, no dia do casamento, é o custo de uma ligação. E se vocês tiverem a mesma operadora, não, isso não tem mais. Eu já estou atrasado já na ilustração. Só para ilustrar. Ponto 74. Vamos para Provérbios 31, versículos 10 e depois o verso 26. Toda esposa deseja se sentir amada e desejada. Toda esposa sábia é capaz de comunicar-se, desculpa, é capaz de comunicar os seus sentimentos. E aí diz assim, mas pastor, por que a esposa tem que comunicar? Por que o homem não se comunica? Por que é tão difícil discutir uma relação com o homem? Então a gente volta naquela regra simples e básica desde que o mundo começou. Então vou pedir para as mulheres responderem. De onde que o homem foi tirado? Quando Deus criou Adão. De onde foi tirado? Do barro. Agora eu pergunto para vocês, meninas. De onde vocês foram tiradas? Célula-tronco. O mundo evoluiu tanto para descobrir que a célula-tronco mais preciosa está na costela. É engraçado o mundo, não é? O mundo evolui e chega à conclusão que o primeiro cirurgião fez melhor. É da costela que nós tiramos a célula-tronco mais perfeita para qualquer tipo de reprodução. Somos diferentes. Quando a gente diz, meninas, trabalhem nisto, porque o homem não sabe trabalhar muito nessa questão sexual. A mulher, para fazer sexo, tem que ter plano. Um homem só tem que ter um lugar. É engraçado. A gente trata homem e mulher de uma maneira diferente. Agora, isso não significa que os homens ou as mulheres tenham mais privilégios, não. Os dois são cúmplices. Os dois estão juntos nisso tudo. Mas nós temos que entender que a mulher tem uma capacidade a mais do que o homem de usar as palavras. Até na brincadeira que nós fizemos agora, quem fala mais, quem quer falar. O homem fala. O homem é extremamente objetivo. Ele é barro puro. Ele é barro puro. Não é? Você já viu o homem assistir no futebol? Eles dizem U, A, Gol. Tudo na mesma hora. Já viu mulher? Diz assim, foi gol. Ela tem que entender aquilo tudo. Não é? Porque ela não está nem prestando atenção naquilo tudo. Mas é engraçado. Outro dia eu fui no estádio, lá na Arena do Corinthians. Meu Deus do céu. Assim, quando ela dizia U. Eu estava comendo, estava comendo o cachorro quente. Eu dei uma mordida. U. Não pude falar U. Mas eu percebi que o homem é assim. Parece que eles são tão objetivos, tão objetivos, tão objetivos, que parece que o mundo deles é diferente da mulher. É diferente da mulher. Na minha frente tinha uma mulher servindo a sua prole. De costa para o campo, entregando o lanche para as crianças. Estava meio apertadinha, ela pedia licença, dava um sorriso bonitinho, distribuindo, e todo mundo U. Porque a bola passou perto da trave. Então a gente vê como o homem e a mulher age e reage. E muitas vezes a gente não entende o mundo masculino e o mundo feminino. Por isso que nesse texto a gente está pedindo assim, menina, cuida do seu lar. Quando as coisas não estão bem, seu marido está um pouco distante de você, se o marido só se procura quando quer sexo, você tem que conversar a respeito disso. Você tem que dizer, tudo bem, eu sou disponível para você. Mas seria muito bom se a gente estabelecesse aqui algumas regras. E uma das regras dela vai ser o romantismo. Você tem que ser romântico sempre, não é? E nas horas mais íntimas, você pode ser mais romântico ainda. Não é? Quer dizer, a mulher tem essa capacidade de ver os dois lados da questão. Por isso que Deus disse, maridos liderem os seus lares. Se você deixar essa princesa que usa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, liderar o teu lar, você está perdido, meu amigo. Por isso que Deus disse para a mulher, o quê? Aquela palavra que vocês odeiam? Sejam submissas. Porque ele foi criado primeiro. porque se todo mundo pensasse como mulher e houvesse brigado, e houvesse uma reação dessa, irmãos, eu acho que o mundo já tinha acabado. Pode ter certeza, porque quem sempre fez a cabeça dos ditadores e dos reis, vocês assistam a um filme e depois vocês vão descobrir quem é que mandava mais do que a corte do rei. Era a esposa do rei. Eram as mulheres, as concubinas. A gente vê isso na Bíblia. As concubinas dando todo o palpite na vida do fulano. E a gente sabe também que até um cara tão legal como Abraão, ouvindo a história, a ladainha da sua mulher, deu no que deu. Até hoje os palestinos estão brigando com o judeu. E quando a gente pergunta, mas por que isso aí? Por causa da ideia de uma mulher, né? Foi dar uma ideia, ah, que eu não posso gerar, gera com as minhas concubinas e estão até hoje aí. Não está fácil a briga, né? E é por isso que o texto bíblico nos diz assim. Vamos lá? Já achou aí? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Você já encontrou uma? Quantos de vocês homens encontraram uma boa esposa aí? Diga amém. Fala, eu encontrei. Amém. É isso aí. Eu também não abro mão da minha esposa não. Minha esposa é a joia da minha vida, irmãos. Eu fui agora pregar no Tocantins, um rapaz chegou para mim, e disse assim, você não namorava com uma moça, loirinha e tal? Eu falei, namoro até hoje. Ele falou, vocês não eram lá de São João do Biriti, de Vilar dos Teles? Eu falei, lá mesmo. Pregava o evangelho lá. Você se lembra de uma congregação que vocês dois pregavam lá? Eu falei, fonte carioca. Pois é, eu era de lá, pastora. Era criança. A Marta adorava aquela igreja. Meu amor, é aquela igreja das largatixas. Ela detesta a largatixa, irmãos. E olha, quero dizer uma coisa, em qualquer lugar do mundo que nós já fomos, ela encontra uma largatixa. E eu já passei sufocos tão grandes, irmãos, tentando matar uma largatixa. Quase morri jogando álcool nela. Naquele banheiro apertado, na nossa primeira casa, eu quase morri. Quase vomitei e tudo mais. Mas venci. Matei a largatixa. Porque senão ela disse assim, vou para a casa da minha mãe. Mas eu pregava nessa igreja de fonte carioca, as crianças sentavam na frente e elas ficavam contando quantas largatixas tinham em cima do púlpito. E quando eu dizia assim, porque Deus amou o mundo, a largatixa ia para lá. E a criança na frente ficava rindo. E ela lá num cantinho dizendo, meu Deus, aquilo vai cair na cabeça dele. Pois é. Agora aquele moço chega e diz assim, olha, eu era um garoto, me senti chamado por Deus num daqueles apelos. Hoje sou pastor aqui no Tocantins. Eu fico muito contente. A Martinha está boa? Eu falei assim, a Martinha está boa. Muitas vezes nós não entendemos que a palavra de Deus, quando ela é compartilhada na vida de alguém, ela faz algo extraordinário que nós homens, pregadores não conseguimos fazer. porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus e ela nunca volta vazia. E olha o que a palavra de Deus nos diz, quem achou uma esposa exemplar, feliz é quem encontra. Eu encontrei a minha e é por isso que eu cuido dela. A Bíblia diz que quem achou uma boa mulher achou um tesouro. Você não joga um tesouro fora, você cuida e cuida muito bem, não é? E você pode ir olhando assim para a minha esposa, olha como ela é linda, conservada e tudo mais. Eu tenho feito um bom trabalho, não é? E às vezes ela diz assim, olha, aqui está um pouquinho branco, você podia tingir, não é? E tudo mais. Mas eu olho para ela, não tenho um cabelo branco porque eu tenho cuidado mais dela do que ela tem cuidado de mim. É bom ter o microfone, não é? Porque a gente faz exploração infantil. Mas o texto diz assim, é muito mais valiosa do que rubis. Rapazes, você não encontrou alguém apenas para fazer sexo, você encontrou uma mulher para dividir a vida. E a cabeça do homem muitas vezes só pensa naquilo, não é? Não, não. Quem achou uma mulher não achou alguém que está disponível para fazer sexo. Isso também é possível. Mas nós achamos alguém que vai dividir conosco a vida. E uma mulher assim vale mais do que tudo na sua vida. E você precisa valorizar, você precisa entender que uma mulher que cerca a nossa vida, que cuida dos nossos filhos, que nos ampara, nos sustenta, é alguém extraordinário. e que é realmente como rubis. É muito difícil de encontrar no mundo de hoje. É muito difícil de encontrar. Olha, os rapazes aqui da igreja que me digam, viu? Eles dizem sempre assim, pastor, está difícil achar uma mulher boa, pastor. Pastor, eu não vou vir em sábado aqui, mas eu vou lá naquela outra igreja. Vou ver se eu encontro uma garota lá, pastor. É o clamor. As meninas, então, quando eu converso com elas, elas dizem assim, pastor, está difícil achar um homem. Segunda, é difícil achar um homem crente. A situação está difícil, pastor. Interessante, não é? Estamos vivendo um outro tempo. Um tempo muito estranho. Muito estranho. Mas Deus está dizendo que se você encontrou uma mulher de valor, cuide dela. Porque você achou um bem maior, você achou um tesouro e você é um homem realizado. Porque é muito difícil achar uma mulher valorosa, uma esposa grandiosa, especial. É muito difícil da gente encontrar isso. Então, aproveite tudo isso da sua vida. Tá bom? Vamos agora para Colossenses 3,14. Muitas vezes, dentro do casamento, o tom errado de vós tem sido o vilão e o atrito conjugal e que torna em êxito, torna fracasso em êxito a vida sexual de um casal. O tom de vós errado. É interessante que o meio de comunicação que Deus deu para todos nós verbalizarmos o que nós sentimos é a voz. E a voz é muito preciosa. A maneira com que você expõe uma ideia ou você defende uma ideia, ela é muito importante para a sua esposa, rapaz. Muitas vezes, o homem quer falar alto para poder prevalecer. Então, eu aumento o tom de voz para dizer assim, quem manda aqui sou eu. Você aumentou o tom da voz, você já está impondo isso ao seu cônjuge. Então, cuide muito bem do tom da voz, porque uma mulher, ela se fecha emocionalmente quando o tom da voz é errado. Não adianta você sussurrar no ouvido dela na hora que você quer se recus e dizer assim, meu amor, minha vida, você é a mulher mais linda que tem no mundo, você é a mulher escultural, minha musa. Mas se, três horas antes, você gritou com ela, como alguém que quer levantar a voz para dizer, quem lidera aqui sou eu. e a crise do homem é porque normalmente ele é comandado no lugar de trabalho. E muitas vezes tem um chefe que fala mil e uma coisa e ele é obrigado a ouvir e por causa do dinheiro tem que voltar na segunda-feira de novo. Não é fácil. Então ele entende que autoridade se faz por uma voz realmente gritante. Como eu tenho a preocupação de um púlpito, de gritar para impor valores religiosos. O poder não está na voz de quem grita, o poder está na palavra que já foi revelada. E curiosamente, a neurolinguística nos dias atuais diz assim, você quer realmente ter auditório na tua mão? Use palavras de ordem e fale bem alto para que eles possam entender. E no momento de glorificar a Deus, glorifique a Deus e aí vem um amém de toda a congregação. É neurolinguística. Tem muito homem que está usando de neurolinguística dentro do lar para poder prevalecer. Sabe o que acontece com o espírito de uma mulher? O espírito dela se fecha. Aí você pode bater na porta e querer que a porta abra, mas ela não vai abrir. Eu me lembro anos atrás quando a gente chegou no Brasil que tinha uma duplinha que cantava abra a porta mariquinha e eu não abro não. Quando uma mulher tem o espírito fechado porque ela está ferida ela não abre a porta. Ela não abre a porta. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Dá uma olhada no que diz a Bíblia. Vamos lá para Colossenses 3,14. Obrigado. Vamos lá ler todos juntos. Acima de tudo porém revistam-se do amor que é o elo perfeito. Como que o amor nos ensina a sermos tudo aquilo que 1 Coríntios 13 nos diz aquelas 15 características do amor. O amor é manso é tranquilo é eterno é carinhoso é respeitoso não maltrata não respeita não busca os seus próprios interesses mas sim o interesse que é do outro são regras áureas da vida o amor tem que ser o elo da perfeição entre nós inclusive um abraço a palavra abacuque na Bíblia significa abraço ou elo perfeito então eu quero perguntar se vocês andam se abraçando quem se abraça pratica abacuque eu fico com dificuldade só do pobre profeta como a mãe chamava ele abraço vem aqui pobre abacuque era difícil ser profeta naquele tempo abracinho vem aqui não é mas abraçar não é o quarto sentido da palavra hebraica abacuque significa elo perfeito é quando alguém toma em seus braços alguém que ama então deixa eu dizer uma coisa para vocês vocês precisam andar mais de mãos dadas vocês precisam se abraçar mais vocês precisam se beijar mais isso tudo abre portas não é para que vocês estejam romanticamente num casal e não tem nada de errado nisto não é mesmo depois que você ficou crente está liberado não é porque as vezes o padrão depois que fica crente fica muito alto muito chato muito esquisito não é nada disso não é o toque físico é muito importante abre portas para diálogos para a gente poder viver a vida dois de uma maneira muito gostosa e por favor abacuquem mais abacuquem mais abracem mais porque é o elo perfeito e que lá em Colossenses o apóstolo Paulo emprestou uma palavra de terceiro quarto sentido para alguns ou quinto sentido para outro e vai empregar no novo testamento de uma maneira linda dizendo que o amor é o elo da perfeição é o abraço que torna tudo perfeito você já viu os nossos filhos com medo o que eles mais esperam de nós é o que? um abraço uma criança chorando no berço o que ela mais necessita é de um abraço de um colo perfeito de um encaixe perfeito para você fazer com que o seu casamento seja mais realmente vivo duradouro abençoado feliz você precisa abacucar mais tá bom? porque é o elo perfeito é um vínculo perfeito entre um casal e isso é muito gostoso não é? e a gente precisa muito disso precisamos estar juntos não é? e o toque físico tem um valor preponderante na relação não é? e é claro como disse o primeiro texto que a gente diz se for preciso um dia por causa da influência do mundo não é? houver qualquer coisa perniciosa no ato sexuagem tem até que orar para depois realmente ter relações sexuais porque o mundo de hoje é muito depravado não é? o sexo ficou animalesco nos dias atuais nós temos que tomar cuidado com isso também nós precisamos entender agora tom errado de voz é um desastre é um desastre por exemplo eu sou italiano minha voz já é alta por natureza se tirar o microfone eu falo para vocês do mesmo jeito claro que fica o rouco depois mas falo do mesmo jeito então é interessante quantas vezes o tom que eu comunico foi a briga maior do nosso do nosso casamento porque a gente dizia você está brigando comigo? por causa do meu tom de voz falando alto então a gente aprendeu a diminuir o volume durante o casamento para poder preservar tudo aquilo que de mais precioso mais saudável mais grandioso possa estar na vida nossa como isso é valioso compartilhar as tarefas domésticas também é uma prova de amor e por alguma razão os estudiosos dizem que existe uma relação muito íntima em fazer tarefa juntos e fazer sexo juntos é interessante isso aí não é? então lave mais louça vocês gostaram dessa não é? ajude a pegar os brinquedos jogados pelo chão quando ela estiver lá fazendo comida encosta lá tua barriga lá na pia só para dar palpite quando ela fritar uma batata roube a batata partilhe juntos disso tudo porque quando nós compartilhamos as tarefas domésticas nós estamos dizendo para alguém que a gente ama que a gente não só divide a cama a gente divide a vida talvez para você gorila você está dizendo pastor você está falando isso agora ai da minha vida quando eu sair daqui eu sei vai ficar estreito vai ficar estreito mas eu quero dizer o seguinte vai ter mais sexo agora se compensa ou não a questão é sua gorila tá bom? porque quando uma mulher vê que um homem está se esforçando para cuidar dos filhos cuidar da casa dividir as tarefas ela no íntimo do coração dela ela sabe que ela tem um aliado íntimo isso faz uma diferença emocional na vida da mulher não é? e muitas vezes a gente simplesmente quer sentar naquele sofá e mudar cem canais de tv em um minuto a gente tem que ter aquele espaço mas por favor como o pastor sempre tem falado para vocês mulheres dá o controle para eles e depois com um jeitinho diz assim meu amor vem aqui meu amor eu estou precisando de você aqui me dá uma ajuda mas deixa ele mudar sem canais de tv ele precisa disso o homem tem que eles não controlam eles ficam realmente desesperados não é? então deixa ele controlar lá irmãs dez minutos no sofá já sabe isso porque ele não vai encontrar nada que presta lá o que presta mesmo está na cozinha preparando tudo que aquela família precisa o texto é de Filipenses 1,9 e ele vai achar e vocês vão ver na versão que eu tenho aqui esta é a minha oração que o vosso amor vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais e o conhecimento em toda a percepção é a nova versão internacional muito legal aqui ficou esta e nas outras está um pouquinho diferente para mim agora vamos então partir pelo último princípio o melhor de um casamento de muitos anos é apaixonar-se muitas vezes sempre pela mesma pessoa sabe aquela história que já foi tema dos nossos retiros espirituais eu decidi amar você sabe eu gostei muito daquele retiro eu decidi amar você porque o amor é de fato uma decisão não existe nada mais maravilhoso do que um homem ter decidido amar uma mulher isso muda todas as coisas eu decidi amar você amor é um sentimento a ser aprendido ninguém nasce amando irmãos aliás a gente tem que libertar os nossos filhos os nossos filhos do egoísmo porque eles nascem egoístas já desde pequenininho é pai e mãe que diz assim ele está aqui no meu braço tão quietinho é a coisa mais linda do mundo eu me sinto amado isso é amor ágape 100% porque são egoístas choram são manhosos dão trabalho parece que a gente tem que libertar a criança não é no primeiro ano de vida dela para que ela chegue no segundo ano de vida dela correspondendo o nosso amor se a gente perder essa linha do tempo provavelmente alguma coisa vai ficar faltando na vida de uma criança como nós precisamos do primeiro ano é quando a gente vai despindo a criança não somente das suas fraldas mas também do seu egoísmo e ensinando aquela criança a que há mais pessoas no mundo quando a gente ensina que a vovó existe que o papai existe que tem cachorrinho naquela casa que tem um passarinho quando ela começa a descobrir que ela não é o centro do universo e infeliz são aqueles que fazem de uma criança que chega o centro do seu universo esses são os mais infelizes como precisamos lidar com habilidade com as nossas crianças passou porque você está terminando assim eu estou terminando assim porque quando a gente decidiu amar alguém a gente decidiu definitivamente nos despir em todos os sentidos e talvez o despir mais importante e profundo que um casal tenha é aquele de despir aquilo que nós somos nos despir do nosso egoísmo dos nossos trejeitos das maneiras com que fomos educados e tomamos aquilo como verdade e para que não haja choque na nossa vida nós temos que entender de maneira bem firme bem constante que o amor é uma decisão e meu irmão querido você decidiu se apaixonar por essa baixinha e você decidiu amá-la isso é um ato eterno nós decidimos amar e se você um dia foi levado ao altar e diante de Deus e dos homens você pronunciou fidelidade e amor até que a morte os separe isso tem que valer para a sua vida porque você não fez um compromisso qualquer você não simplesmente você não tem condição de fazer um destrato porque o amor é eterno isso é o ideal que Deus planejou e é por isso que um dia eu decidi amar minha esposa e aconteço o que acontecer eu sempre vou amá-la eu não volto a tarde nesse amor porque entre todas as mulheres do mundo de repente eu vi o rosto daquela que me pareceu a mais encantadora de todas a mais perfeita de todas a mais adequada de todas a mulher da minha vida e quando eu decidi amar alguém eu decidi amar para sempre aconteça o que acontecer vem o que vier eu decidi amar você e ponto final é tão gostoso quando a gente tem homens resolutos como é gostoso realmente um homem ter uma mulher que sempre diz olha eu hoje não estou bem hoje estou chateado hoje estou aborrecida mas você é o amor da minha vida você é o amor da minha vida se eu enfileirasse todos os homens do mundo um do lado do outro para fazer uma nova escolha eu escolheria você de novo porque um dia eu decidi amar você e amar você para sempre isso são coisas em que temos que estar fechados um com o outro o amor tem que ser assim para que realmente mesmo vivendo no mundo em que vivemos possamos fazer do nosso lar e do nosso amor realmente a nossa redoma de amor o nosso lugar mais perfeito eu reconheço que as vezes as coisas não acontecem como deviam acontecer há tantas desilusões do amor do casamento e é triste ver isto é triste ver isto mas por favor jamais na vida de vocês usem a palavra separação cada vez que dizemos ah eu acho que é melhor a gente acabar com tudo isso cada um volta para sua casa nunca diga isto porque o que vocês vieram buscar no altar de Deus o dia que mesmo diante de juízes deste mundo vocês juraram amar um ao outro é inegociável irmãos a gente negocia qualquer coisa dentro do casamento mas tem uma que é inegociável é o amor de um homem para uma mulher o amor de uma mulher para um homem e o casamento a bênção do altar e a aliança na tua mão isso é eterno mas não é eterno enquanto dure não é para todos sempre eterno tem que ser assim claro que como igreja lidamos com aqueles que se descasaram é tão difícil eu não encontro ninguém na igreja de Jesus pastor eu me casei para descasar nunca encontrei ninguém mas muitas vezes é a traição é a violência é o assédio moral é a humilhação que faz com que as pessoas se separem eu queria pedir a vocês todos vocês sem exceção se tem algo que tem afastado vocês um do outro se é uma pessoa esqueça essa pessoa porque no casamento de vocês é um casamento triúnico é o homem a mulher e o senhor Jesus ele é o único que está ao lado dos casais para tornar o seu casamento uma realidade tudo aquilo que acontece no seu lar Jesus acompanha de perto porque ele disse eu nunca vou deixar vocês eu nunca vou abandonar vocês e desde o casamento de vocês vocês não são mais dois vocês vocês são um por favor entendam que vocês tem muito mais juntos do que separados pode ter certeza do que eu estou falando pode ter certeza do que eu estou falando porque muitas vezes falta apenas caminhar uma outra milha olhar com sinceridade para quem a gente ama e admitir os nossos erros e começar tudo de novo casamento é um lugar onde a gente começa sempre e não temos problema com isso a gente já conquistou uma vez a gente conquista de novo não tem problema nós vamos seguindo em frente e Deus vai nos ajudar nesse propósito e aí vai se cumprir a palavra de primeira corrente os 13 13 que diz agora permanecem estas três a fé a esperança e o amor mas o maior destes é o amor e vou concluir com Malaquias 2 15 portanto cuidai-vos de vós mesmos e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade é muito lindo os dois textos eles se juntam perfeitamente anos atrás eu fazia um programa de rádio no Rio de Janeiro no meu tempo de seminário na verdade eu até ganhava um dinheirinho com isso para poder me sustentar como eu tinha sido locutor aqui em São Paulo então fui para lá para pedir fazer essa boquinha quantos de vocês já ouviram falar da Rádio Relógio Federal levante a mão ok Rádio Relógio Federal era uma rádio não é no Rio de Janeiro com uma pontência incrível e ela tinha os seus radiantes voltado para o eixo norte e nordeste uma potência altíssima suas antenas poderosas ficavam em um dos lugares mais privilegiados para comunicação até hoje é assim e o que acontecia era mais ou menos assim a programação daquela rádio se resumia a isto agora não é nove horas não é é quase eu vou arredondar para ajudar na ilustração nove horas ou vinte e uma horas e cinquenta minutos durante um minuto você podia fazer o que queria ou seja cinquenta e poucos segundos quando chegava na próxima hora você tinha que dar a hora nesse período de tempo a gente podia fazer um programa de rádio sempre truncado pela hora cheia e eu me lembro uma madrugada que um amigo não pôde ir e eu tive que ir naquela madrugada para dar uma mão para ele e eu aproveitei para pegar pegar o texto e não pegar mas ler o texto de primeira coríntios 13 e eu comecei a ler primeira coríntios 13 como eu estava muito cansado esgotado naquela sexta-feira não é e eu vim correndo assumi as duas da manhã e até as seis da manhã para ajudar o amigo eu já comecei bem lento dizendo no meu coração ninguém está ouvindo essa rádio mas vou fazer aqui tudo certinho quem dizia a hora não é podia ser nós ou podia ser um locutor patente dessa emissora mas eu comecei a ler o texto e quando eu falei as características do amor e fui dizendo fui dizendo fui dizendo o que Deus mandava o telefone começou a tocar e o rapaz cuidava da técnica dizia assim ó pra você eu dizia assim e daí eu não posso sair daqui eu não posso ir aí eu não posso atender o telefone porque aqui a cada minuto a hora tem que entrar e então o rapaz explicou pra pessoa não pode aí desligou passou um tempo outra pessoa outra 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 e de uma maneira que nós não sabemos explicar as pessoas tinham lido o texto de primeira coríntios capítulo 13 com a palavra caridade que sempre foi as versões mais antigas da língua portuguesa a caridade é isso a caridade é aquilo a caridade é aquela é um dos termos que pro português a palavra caridade se encaixou direito quando ela foi substituída naquela locução pela palavra amor mas eu avisei no minuto anterior eu disse olha vou fazer o texto lido da bíblia primeira coríntios segundo João Ferreira de Almeida né a versão revisada eu avisei tudo direitinho só que talvez a pessoa não tenha prestado atenção eu substituí a palavra caridade por amor quando eu comecei a ler aquele texto os telefones se multiplicaram e naquela madrugada no Rio de Janeiro eu descobri de uma maneira enfática que a palavra amor tem um poder incrível sobre a vida de homens e mulheres e que eu mesmo não conseguia avaliar estando naquele primeiro ano de seminário como a palavra de amor inspira sentimentos tão fortes no ser humano que a gente não sabe explicar passou aquele dia e quando foi na segunda-feira naquele tempo havia um telegrama fonado eu recebi um telegrama fonado e era o diretor da rádio dizendo assim Wagner eu queria que você ocupasse mais espaço para ler aquele texto eu acho que tem alguma coisa na tua voz que aumenta a nossa audiência quando eu fui para a rádio eu disse para aquele diretor que não era a minha voz era a palavra de Deus porque ela nunca volta vazia eu quero concluir essa série dizendo o seguinte se não houver na vida do casal de maneira proeminente a palavra de Deus para sustentar o seu casamento seu casamento corre risco hoje porque quando há profusão da palavra de Deus sendo derramada no coração do conje na alma do homem da mulher em grande proporção o casamento é preservado porque é o poder da palavra de Deus a ressoar na mente e no coração de um ser humano e nós do encontro de casais a gente não vive de teoremas a gente vive de bíblia e procurando praticar a bíblia e é isso que os casais mais necessitam por isso tem uma boa bíblia vocês dois de preferência que haja comentários nota de rodapé porque Deus usa tanto a sua palavra como também honra a palavra de homens que estudaram essa palavra e nos dão visões insights gigantescos a respeito do amor mas eu tenho que fazer com que a ambiência da minha vida seja cercada pela palavra de Deus porque ela tem o poder de tocar no nosso coração e na nossa alma e fazer algo incrivelmente maravilhoso olha a gente enche a nossa vida também de música porque a gente sempre foi muito musical nossa alma sempre foi cheia de música não saia com o seu carro coloque boa música ali música que eleve a fé do seu coração olha eu garanto pra você que se você ligar de volta na CBN de volta pra sua pra sua casa hoje depois da nossa jantinha eu quero garantir a você você vai ouvir aquelas coisas de Brasília você vai ficar bravo já se você ouvir esportes quem sabe não esteja no grupo de interesse da tua esposa mas se você ouvir uma boa música o coração de vocês dois vai ser elevado e quando o coração de um casal é elevado e inspirado eles estão mais prontos pra se amarem se perdoarem e viver em ambiência da glória de Deus dentro da vida de vocês e eu quero concluir dizendo que com emoção lá em casa nós temos o whatsapp da nossa família e a gente troca informação de todo tipo mas como é gostoso quando um dos meus filhos me manda uma música que tocou no coração deles e quando eu toco na tela do smartphone salta aquela música bonita que enche meu coração eu posso estar aqui eles podem estar longe de mim mas naquele momento nós estamos unidos pelo mesmo amor pela mesma fé e pela mesma ambiência porque o que toca no coração de um toca no coração de outro também como é gostoso e minha esposa depois do spotify nossas viagens são cheias de música o tempo todo não tem jeito e toda vez ela como uma russinha diz assim tá vendo a gente nem precisa comprar o cd mais tá aqui já aquela música bonita e ela é toda musical né irmãos ela adora música e ela encheu minha vida de música mas eu conheço uma mocinha que encheu teu coração meu irmão de música ela encheu a tua vida de canções ela encheu a tua vida de uma música que não se pode comprar no spotify uma música amorosa sincera embalada pelo sonho do deus eterno e por isso que esse deus eterno deu um para o outro filhos enche a nossa vida de ruídos mas uma boa mulher e um bom homem enche a nossa vida da música da música que toca a alma e faz toda a diferença por isso que deus abençoe vocês dois e que só a morte venha separar vocês dois que vocês sejam aliados e íntimos e que vocês não precisem memoriar setenta e sete princípios para que o seu casamento seja feliz que você olhar para a pessoa amada você possa dizer eu já sou feliz pastor eu já sou muito feliz por ter quem eu tenho ao meu lado porque aliás esse é o grande momento da vida da gente irmãos a gente começa sempre em setenta metros quadrados e vamos terminar nossa vida em setenta metros quadrados a gente vence a vida a gente ganha dinheiro a gente compra a gente faz e quando a vida vai terminando o condomínio é tão caro que diz assim gente não dá para ficar nessa metragem vamos voltar para os setenta metros quadrados mas deixa eu contar uma coisa para vocês estes serão os setenta metros quadrados mais lindos que Deus tem na face da terra porque Deus quando olha para aquele quarteirão onde você vive naquele prédio onde você vive lá estão duas pessoas que Deus uniu ele passa os seus olhos pela casa de vocês e ele sussurra pelo seu espírito de novo aquilo que eu uni que o homem não separe está unido e selado até o dia da redenção por favor queridos sejam felizes porque nessa igreja nós temos tantos casais felizes e Deus não faz acepção de pessoas Deus não dá felicidade para um e não dá felicidade para outra não Deus não é um Deus assim o nosso Deus não faz acepção de pessoas ou de casais da mesma forma que ele é com aquele casal feliz ele quer ser com todos vocês e se de repente você disser pastor eu sou eu não sou tão feliz como eu deveria ser então por favor coma jantinha pegue tuas crianças leve para casa bote elas para dormir faça aquele chá aquele café só vocês dois e tenha coragem de dizer um para o outro o que nos poderia fazer mais felizes neste momento da vida você vai dizer três coisas minha irmã querida e ele vai dizer três coisas eu já estou limitando porque dependendo do temperamento a lista é maior três coisas apenas para um fazer o outro mais feliz e se vocês forem vitoriosos nessas três pequenas coisas vocês vão descobrir na dinâmica de casados que vocês podem enfrentar até uma lista maior mas quero garantir vai dar certo porque quem está com vocês não é o pastor e a Marta quem está com vocês é o Deus todo poderoso magnífico em poder insondáveis no seu caminho que ama e é amado que ama você e quer ser adorado que inspira o coração de vocês a vocês se elogiarem porque quando louvamos a Deus ele é elogiado e nunca se esqueça menina princesa aos olhos de Deus você lembra a igreja a noiva de Cristo você rapaz você é amigo do noivo Jesus Cristo e como Cristo ama a igreja assim vós maridos amai vossas mulheres noiva como a igreja está submissa ao Cristo que vem sejais vós submissa aos vossos maridos e cada vez que vocês testemunharem um casamento ou assistirem um casamento voltem para o altar e lembre-se que um dia vocês também juraram amor um ao outro amor eterno e que com esse amor vocês sejam felizes para todos sempre e que só a morte venham separá-los amém vamos orar queridos querido Deus estar casado é um desafio gigantesco assumir a responsabilidade de sermos pais e avós são grandes responsabilidades fazer um ou outro feliz é quase que um mandamento e uma grande responsabilidade pai de amor estamos vivendo a nossa vida de casado o senhor conhece a vida de cada um destes cônjuges e eu te peço pelo nome de Jesus Cristo que o senhor abençoe a todos pai de amor se qualquer um destes casais talvez tenha entrado por aquelas portas com seus casamentos abalados pai graça misericórdia sobre os seus corações que teu Espírito Santo esteja produzindo na vida deles tudo que eles necessitam senhor ó Deus eterno eu te peço pelo teu Espírito Santo se alguma coisa maculou este relacionamento pai de amor que eles tenham capacidade de se perdoar uns aos outros como um dia também fomos perdoados e absolvidos e com toda a força do nosso coração amaremos e seremos amados e viveremos felizes ó Deus pai de amor se são circunstâncias ao redor da vida deste casal muitas vezes o desemprego o desarranjo financeiro ó Deus se alguma pessoa que cerca a vida deles e que tem pesado na vida deles dois pai eu te peço da sabedoria aos dois para que as circunstâncias não estejam controlando a vida deles mas que eles possam controlar as circunstâncias das suas vidas porque pai a regra da vida é assim aquilo que a gente não consegue controlar nos controla Deus nos ajude ó Deus nos abençoe nesta área e pai de amor se há algum esfriamento no amor deles dois que esta noite um pouco fria da cidade de São Paulo sirva para aquecer o relacionamento deles se a vida sexual deles está passando por crise por distanciamento ó Deus eterno eu te peço que eles possam aparar as arestas que eles possam usar do triunfo da comunicação da bênção da tua presença em resolver qualquer questão ó Deus e por último pai eu te peço se são os filhos que de alguma forma Deus tem pesado na vida deste casal pai de amor dá sabedoria a eles para que eles coloquem os filhos no lugar em que os filhos tem que estar porque para unidade de um lar nada pode estar separando um casal eles são aliados íntimos que um dia foram abençoados naquele altar com a bênção dos apóstolos e eles foram abençoados para todos sempre pai e isto é imutável por isso pai olha para minha vida para a vida do meu lar pela vida de cada lar aqui representado e pai eu te peço abençoe os nossos lares que os nossos lares sejam um sinal de deus na face da terra e que no ambiente e na ambiência daquele lar possamos viver a vida dois que é a vida mais preciosa que o senhor concedeu a todos nós que sejamos aliados íntimos e nos amemos para sempre é isto pai que nós te pedimos nesse instante e te agradecemos por tudo no nome de jesus amém ó pai amém 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 Legenda Adriana Zanotto